Bom dia, mais um dia, começando por aqui. Hoje, vou falar, não tá tão frio. Tá frio sim, gente. Não, não tá frio de São Paulo, vamos dizer assim. Não, não tá frio de São Paulo nada, não escutei minha mãe. Tá muito frio, eu tô com bastante roupa térmica por baixo, mas hoje eu decidi sair sem luva e também sem cachecol, porque tô me dando muita agonia, aquela gola. Então hoje eu estou ousada, só tô com uma boluzinha, mas com muita roupa térmica por baixo. Hoje a gente vai ter o dia inteiro de passeio. Então a gente acordou às 6h30 da manhã, são 8h agora. Gente, deu um tempo aí pra se arrumar e tal. Às 8h pra sair do hotel tá ótimo já, né? Então vou mostrando pra vocês. Estamos agora em busca de um café da manhã. Vamos comer um bagel bem novaiorquilho, né? Claro. Olha, estamos descendo aqui a 6ª avenida. Bem bonita, tem uma praça aqui, Harrod Square. Olha que linda. Vamos tomar um café da manhã. Como eu falei, a gente vai comer bagel. Ó, imenso bagel, né? Elas vão dividir esse lugar, eu vou colocar o nome pra vocês. Esqueci na internet, vi que era bem famoso. E é enorme o bagel aqui, ó. Dá pra dividir tranquilamente. Mas tem também os mais simples e tal. Como eu fiquei meio perdida ali na hora de pedir, eu pedi do menu já mesmo ali, rifleadas. Olha o tamanho desse bagel, gente. Imenso. Imenso, imenso, imenso. Espero que esteja gostoso. Tomamos o nosso café. Delicioso. E agora a gente tá indo naquele Flat Iron Building, que é um prédio bem fininho que tem aqui. A gente vai lá conhecer, fazer foto e tal. E continuar a caminhada. Eu não vi quantos quilômetros a gente andou ontem, mas certamente foram mais do que 10 quilômetros, né? Nossa, a gente andou muito. E vamos continuar andando porque tem a opção de pegar o metrô, né, gente? Mas tem tanta coisa legal pra ver. Tanta lojinha. Cada espaço aqui é uma lojinha, um café, um restaurante. E tem uma praça. E a arquitetura dele. Exato, é tudo tão bonito. Olha, aqui estamos mostrando mais pra essa paisagem. Vou mostrar. E aí valia a pena assim andar, sabe? Então, que bom que tá todo mundo na mesma página aqui, entendeu? Que é andar mesmo. Olha que lindo aqui, ó. Muito lindo, né, ó. Paramos pra tirar uma foto aqui no Flat Iron Building, gente. Mas olha, tá todo em reforma. Não vai ficar legal a foto. Então a gente vai lá pro Brooklyn mesmo. Mas super bonito aqui essa praça, essa região. Se não estivesse cheio desses andames, a foto ia ficar maravilhosa. Porque aí dá pra ir ali, ó. Quer ver, ó? Dá pra ir aqui, ó. Ficar ali perto do sinaleiro. E tirar uma foto. E olha o Empire State ali atrás, ó. Pegamos o metrô. Estamos indo agora pra Manhattan Bridge. A gente vai atravessar pra Brooklyn. Vou mandar uns 20 minutos a pé. Eu acho que agora a gente tá em Chinatown. Porque até o McDonald's tá com letreiro em chinês. Vou mostrar pra vocês. Eu acho que isso aqui é Chinatown. A mais perdida, né? Mas beleza. Deu tudo certo no metrô. Até que foi fácil. Gente, o Google Maps, ele salva qualquer pessoa. Se você tem Google Maps no teu celular, não tem erro, entendeu? Olha lá o símbolo do Mac que eu falei que tá em chinês. Olha que legal, que lindo! Olha que lindo aqui. Vamos agora atravessar a pé. Olha que legal. Ó, chegamos aqui na Manhattan Bridge. A gente vai atravessar pro Brooklyn a pé. A gente tá passeando. Gente, tá um dia tão lindo. Graças a Deus não está chovendo. Igual ontem, que ontem a gente pegou uma chuva. Ai, tá muito lindo. Estamos amando. Olha isso aqui, ó. Ali é a Brooklyn Bridge. A gente vai voltar por ela. Estamos indo pela Manhattan. E vamos voltar pela Brooklyn. Olha que lindo. Ai, gente, essa cidade é maravilhosa. Ah, gente, dá licença. Olha essa cidade. É muito lindo. Puta merda. Olha, nós agora estamos embaixo da Manhattan Bridge. A gente vai procurar um lugar aqui que é perfeito pra fazer foto. Estamos indo lá. Ai, gente, não aguento essa cidade. É muito lindo. Chegamos no lugar da foto. Sim, a gente vai atravessar pro outro lado, mãe. Olha que lindo ali, gente. Sempre quis foto aqui. Olha que lindo aqui, gente, pra fazer foto. É um cruzamento. E aí você consegue ter toda essa visão aqui da Manhattan Bridge. É super bonito. lotado pra tirar foto. Tem muita gente. Tem que ter um pouquinho de paciência, mas as fotos ficam lindas, lindas, lindas. E hoje tá um dia maravilhoso porque tá sol. Olha o povo ali tirando foto. Ó, tá vendo? Vem todo mundo pra cá tirar foto. Olha que legal. Lindo, né? Nossa, muito, 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 muito bonito aqui, gente. Olha onde viemos tirar foto, gente. Ali é Manhattan. Ali é a Brooklyn Bridge. E a gente tá aqui tirando umas fotos belíssimas. Porque a gente veio pra isso, né? Isso, nós viemos pra tirar foto. E comer. E comer. Exatamente isso que a gente vai fazer em Nova York. Andar, tirar foto e comer. A jantar. A jantar vai estar ótimo. É uma delícia o frio, gente. Nós agora estamos atravessando a ponte, a Brooklyn Bridge, pra Manhattan. Nossa, o passeio continua. Gente, é muito lindo. Pelo amor de Deus, ó. Maravilhoso. Olha lá, que lindo, gente. Muitas cenas de filme, né? Olha que legal. Muito, 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 muito massa. Olha que lindo aqui. Eu quero sentar aqui nessa beirinha pra fazer uma foto, gente. Bem plena. Olha que lindo. Ai, demais, né? Olha, você pensa num lugar disputado pra tirar foto. Mas disputadíssimo. É difícil tirar uma foto boa aqui sem gente atrás, gente. É assim, missão impossível. Acho que só se você vier muito cedo, gente. É o que agora? Meio de meio. E tá bem cheio, assim. Não tá lotado. Então, com um pouquinho de paciência, você consegue tirar umas fotos bem legais. É lindo aqui, ó. É muito lindo. Vou mostrar pra você. Olha aqui que lindo, gente. Olha essa ponte. Tiramos muitas fotos. Foi difícil, né, gente? Tirar foto. Todo mundo quer aparecer na foto. Você tira foto de galera aqui. Porque, olha, é muita gente. E, ó, a gente anda numa passarela em cima e os carros embaixo, ó. E essa faixa aqui é pra quem anda de bicicleta. E essa do outro lado é pra pedestre. Aí lá embaixo, não sei se vai aparecer no vídeo, mas tem a estátua da liberdade, ó. Dá pra ver ela de longe aqui, da Brooklyn Bridge. Mas, olha, pensa num lugar bonito. Olha isso. Maravilhoso, maravilhoso. Já estão aqui comprando um chaveirinho ali de um dólar. Acho que eu vou ver o chaveirinho também. Vai ver um chaveiro também, Oni? Segura aqui que eu vou pagar. Segura aqui que eu vou lá ver o chaveiro. Olha, vários. Ai, cadê uma linda? Acho que eu vou levar um também. Pegamos mais um metrô. Segundo metrô do dia, já. A gente não comprou o passe limitado, gente. Porque custa 33 dólares, é pra sete dias. A gente não vai usar tudo isso. Então, a gente fez as contas. Valia mais a pena comprar separado. Mas, enfim, façam como quiser. A gente pegou agora o metrô. É super fácil. Não é difícil. Pelo que eu li na internet, eu achei que fosse ser bem mais complicado. Mas você entendendo as cores das linhas, olhando o mapa, entendendo as cores da linha e usando o Google Maps. Google Maps, gente. Salva qualquer um. Então, a gente vai agora passear pela Estátua da Liberdade. E é isso. Vamos lá. A gente veio aqui no terminal pra pegar o negócio pra ver a Estátua da Liberdade. Dá pra ver daqui, ó. Ele fala que é todo mundo legal. Lá embaixo. Lá embaixo. Aqui, ó. Aqui tá a Estátua. E aí eu vi na internet aquele ferry ali, ó. Quer ver um ferry lá? Esse ferry aqui, ó. Ele é de graça. E ele vai, acho que pra Long Island. Um negócio assim. E ele é de graça. E a gente veio pra pegar ele. E aí quando você chega aqui, tem muita gente assim que trabalha aqui. Uns carinhas tipo de guia turístico. E aí eu falei pro cara. Ele falou, não, aquele lá só vai reto e ele vê de longe e tal. Você tem que pegar o outro, só que o outro é 30 dólares por pessoa. E a gente não queria gastar 30 dólares cada uma porque amanhã a gente vai fazer um passeio caro. Então, agora a gente tá observando aqui onde é que o ferry vai. Por quê? O cara falou assim que tem que esperar depois meia hora pra ele voltar. Então a gente demoraria uma hora e meia pra fazer esse rolê aqui. Mas vamos ver até onde é que o ferry tá indo. Ó, a gente ia pegar esse barco aqui. Só que o cara falou que ele vai reto e passa bem longe da... Vamos ver pra onde ele vai. Porque talvez o cara falou isso pra vender pra gente. Pra vender pra gente. É. Eu tô pensando, Cláudia. Porque ele enrolou demais. Não é possível que eles botam que é grátis, que é perto da estátua e não vai. Perto que nem no Cristo Redentor. Ó, ele tá virando já. Olha lá, ele tá virando pra lá, ó. É, aí todo mundo quer ficar do lado direito do barco pra tirar foto, né? Ainda tem essa. Bom, chegou a conclusão que não vamos, porque ele passa realmente longe. E aí a gente vai gastar uma hora e meia, quase duas horas nesse passeio. E, enfim, se a gente fosse ficar mais tempo aqui em Nova York, eu acho que valeria muito a pena. Assim, né? Pelo menos pra conhecer. Mas a gente vai embora amanhã à noite. Então, a gente tá com pouco tempo, então a gente quer aproveitar ao máximo as outras coisas também, né? Então não dá pra perder muito tempo com esse tipo de passeio. Então vamos seguir para o próximo ponto. Bem, agora chegamos aqui em Wall Street. Ó, cara, tem uma fila imensa pra tirar foto com o boi lá, com o touro, sei lá o que que é isso. Ó, uma fila gigante. Minha mãe é pra fila, ela nem viu, ela já é pra fila. E a gente tá andando agora por aqui. Muito legal. O que foi, Dô Márcia? Olha lá, o povo tá tirando foto. É, porque dizem que dá dinheiro segurar ali nas bolinhas do... Que bom! Eu não vou me prestar esse papel. Vocês vão me desculpar, mas eu não vou tirar esse tipo de foto. Não faz parte... Não, meu tio, minha sorte vem de outro lugar. Não tá aí, não. Mas, ó, lotada pra tirar foto, ó. Isso é Nova York, gente. Olha que lindo, gente. Essa é uma estação. Óculos. Lindo! Olha aqui a foto, você tá muito louca essa foto, hein, Cláudia? Vai querer bater uma sua aí? Não. Olha que legal. Aqui é o Hilton. Nossa, muito legal, hein? Agora nós estamos indo na Washington Square. Nossa, é. A gente tá comentando o que que a gente tá andando muito. Tá tipo uma maratona, sabe? Nossa, a gente tá andando muito, muito, muito. Mas, é, a melhor maneira, né, da gente conhecer a cidade. A gente andou bastante de metrô até. Já foram umas 3, 4 voltas de metrô que a gente deu? Foi. 3. 3, né? A gente andou 3 vezes de metrô. Foi bem simples. A gente só se embananou na primeira, porque a gente tava na plataforma errada. Mas de resto foi ótimo, né? Perfeito. Porém, a gente só tá andando por uma linha, que é a linha amarela R e W. Então, é uma linha que vai de sul a norte, que era bem o que a gente queria fazer. O resto, assim, pra atrasar de adjacência, a gente foi a pé. Agora, pra norte-sul. A gente pegou a linha amarela e funcionou super. Eu queria entender o que que é isso aqui, ó. Parece uma couve, né? Mas, enfim. Olha que lindo ali o arco, gente. Ó, parece o arco do triunfo. Que graça. Olha que bonito, gente. A gente tá na Washington Square. Do lado norte. Opa, opa, você atropelada? Calma. Gente, olha que lindo aqui, ó. Esse, é... Essa é a Washington Square. Super bonito aqui pra tirar foto. E é linda a região também. Tem uns prédios super bonitos. Eu vou dar uma volta assim, ó. Olha que lindo. Bonito, né? É... Muito massa. Nossa, tá tão gostoso esse friozinho. Mas tava bonita pra eu ver aquela foto também. Viu como eu falei? A gente tira depois do outro lado a foto também. Nós viemos agora no Happy Hour. No Rostop. Olha só. Empire State ali de fundo. Vou colocar o endereço pra vocês. Happy Hour, gente. Sempre a cerveja é mais barata. A comida é mais barata. Então vale a pena. Porque Happy Hour aqui nos Estados Unidos vale muito, muito a pena que os preços são bem bons. Vou mostrar pra vocês aqui o lugar porque é super bonito. No Open Table vocês conseguem ver o preço das coisas. Mas, ó. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. É muito lindo, gente. Mesmo sendo um frio lazarento, vale a pena vir aqui. Ó, tem essas mesas aqui. Tudo tem aquecedor, tá? E aí tem esses iglus aqui, ó. Você não precisa pagar pra entrar nesses iglus, tá? Não tem, assim, um bottle service, nada disso. Você... Enfim. Você pode ficar no que você quiser. E aí... Ó, gente. Olha isso aqui, ó. Empire State. Iluminadíssimo. A noite maravilhoso. E é bem grandão aqui. A vista é linda. E o Happy Hour vale super a pena. Então eu recomendo demais. A gente tá numa mesa, olha só. Vou mostrar pra vocês. Que tem aquecedor, tá? Tudo tem aquecedor aqui, ó. Tudo isso aqui é aquecedor porque realmente é muito frio. E aí tá aqui minha mãe, da Márcia. Vocês estão gostando daqui? Muito. Lindo, né? Maravilhoso. Ó, eu pedi uma entradinha. É hummus, azeitão e pão, pita breche. Custa 10 dólares essa porção. A cerveja no Happy Hour custa 7. O que vocês acharam daqui? Ótimo, maravilhoso. Gostou? Adorei. E o frio? Muito frio, mas gostoso. E você, da Márcia? Eu não tô com o Kim Kong. Não faltou o Kim Kong lá no Impaix. Ah, então vambora. Gente, um frio, mas um frio. Mas foi maravilhoso. Ó, venham no Happy Hour. Aproveitem os preços do Happy Hour porque é maravilhoso. Aproveitem o preço do Happy Hour. A vista é linda, mesmo com o frio, vale muito a pena. Super vale a pena. Não, olha, a da Márcia tava achando que ia ter que pagar, tipo, muito pra tá aqui. Eu achei, porque o lugar é lindo. Quanto você gastou? 7 dólares. E você? 7 dólares. Tá vendo? É o preço da cerveja no Happy Hour. Então venham no Happy Hour que vale muito a pena. Linda, a paisagem vai vir. Vale, toma uma cerveja e tal. E dentro parece uma boate. Parece uma boate. Agora a gente vai andar por aí, né? Porque o dia não acabou, a gente não tá morto. A Yoni congelou. Eu congelei, meu pé tá congelado. Sabe aquele desenho animado que o pé congelou? Tá assim. Congelou. Entendi. A gente tá atrás agora do Hot Hands, que é um saquinho que você bota pra aquecer. Estamos indo... Parece uma vai ter que botar um... Eu dentro do saco, hein, Pedro? Gente, tá muito frio. O pior, só a minha mãe tem bateria. O celular da minha mãe, eu não sei mexer nele. Calma aí. Ó, ela tá desesperada. Ela tá desesperada, ó lá. Eu ia dar... Daquele... 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 Do nosso, sei lá, que fica correndo atrás das nozes. Que ele corre e de repente ele fica assim. Você tá desse jeito. Congelou. Gente, olha, são seis da tarde. Tá esse... Frio do cão. Frio do cão. E ela tem luva no hotel. Ela quer comprar luva. Não. Ela quer comprar luva porque o pé congelou. O pé congelou. E ela quer luva. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto